Investe em mim Investe em mim Do lançamento da Expocrado Para a TV Cidade A cidade se vê aqui Ai, 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 o que essa raba não faz Quando vem quicando, rebolando de ladinho pro pai Ai, 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 o que essa raba não faz Quando vem quicando, rebolando de ladinho pro pai Ela fica gostoso demais, ela fica gostoso demais Quando ela fica malandro, fica querendo mais Ela senta gostoso demais, ela senta gostoso demais Mandela que cabalando fica querendo mais Pois bem, TV Cidade na cobertura do lançamento da Expocrato E eu estou com ele aqui que vai fazer parte desse quadro de artistas Esse, podemos dizer, nordestino internacional O nosso amigo Fábio Carneirinho Fábio, prazer imenso estar recebendo você aqui na TV Cidade Fala aí como é participar desse lançamento da Expocrato Você que é da casa, prata da casa Pois é, os amigos da TV Cidade Eu já estou ficando com essa característica, né? O nordestino internacional Também não é pra tanto, velho Já são 16 turnês fora, 30 países Porque eu entendi que a nossa música é regional E por ser regional, pode ser também mundial E eu tenho viajado muito E as portas têm se abrido muito pra gente E aqui na Expocrato Que é um evento reconhecido internacionalmente Porque em alguns países que eu chego Encontro brasileiros por lá Que já vivem lá há muitos anos E digo que sou daqui da região do Cariri Ah, cara, lá no Crato tem a Expocrato, né? Então, de fato, é um evento de reconhecimento internacional E esse ano, estou tendo o privilégio de estar na programação Agradeço demais a organização Que já mostrou que tem a intenção De valorizar mais ainda os artistas locais Já entra lá em casa Quando bem quer Eita, dorme, sonha na minha cama E deixa, me abraça e me ama Bem cedinho faz no meu café Também já faço parte da tua vida E entreguei a chave do meu coração Também com um beijo e com um dedo caí Estou me vendo agora feito um passarinho Comendo na palma da sua mão E aberto tanto beijo e conto no carinho Estou me vendo agora feito um passarinho Comendo na palma da sua mão Quem sabe que você chegou Na hora em que eu mais precisava Assombrou a minha brasa Acendeu o meu viver Pediu a pena Meu amor e eu disse Dorme Se em vez TV Cidade Web agora vai conversar com ele Com o deputado Yuri do Paredão Idealizador da Espocrata 2024 Bem rápido Yuri Espocrata 2024 Como você define? Qual o teu sentimento na realização desse mega evento Norte e Nordeste? Primeiro eu quero agradecer TV Cidade Web pelo espaço Muito obrigado Parabenizar vocês pelo trabalho Dizer que hoje é um dia de muita felicidade Lançamento da Espocrata 2024 Espocrata agora que é uma festa da democracia Uma festa que está trazendo oportunidade Para aqueles que mais precisam Também ter direito de ir E curtir o seu artista favorito Grandes atrações Valorizando os artistas regionais Uma grande estrutura Então eu quero aqui agradecer Ao governador Elmano Pela disposição Pela sensibilidade de poder Ajudar a Espocrata 2024 Agradecer o prefeito Zé Hilton E eu como deputado federal Fico muito feliz De poder trazer Esse novo formato E fazermos uma Espocrata Voltada para a população Do Cariri e do Crato Que é o que a população e o povo do Ceará merece A missão do dever cumprido então A missão do dever cumprido Sem dúvida alguma está só começando Eu tenho pautado o meu mandato Em busca de muito diálogo Ouvindo as pessoas Procurando fazer pelas pessoas que mais precisam Trazendo investimentos na área da saúde Na área da educação Trazendo oportunidade Gerando emprego e renda Então é mais uma conquista do nosso mandato Junto com o governo estadual Junto com o governo municipal do Crato E será mais uma de muitas que virão por aí Tá aí, conversamos com o deputado E o último paredão Dequilo Pires Lançamento da Espocrata Para a diversidade A cidade se vê aqui Bom dia, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o Jonas é famoso Só dois papinhos de Augustin Arrasto ela pro cantinho Só relíquia do Marcin Brabão de Alemãozinho Brecha pra mim Bom bem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o Jonas é famoso Só dois papinhos de Augustin Arrasto ela pro cantinho Só relíquia do Marcin Brabão de Alemãozinho Brecha pra mim Você me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou, sinto seu cheiro Eu me lembro bem Essa mina deixou sozinho Dormindo como eu Onde eu vou, sinto seu cheiro 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 Onde eu vou, sinto seu cheiro